Entrei em Boclub, queria atilar Olho a volta, vejo essa miúda no bar Me avancionei, seu nome queria saber Olá, eu sou o Heavy Prazer E nesta sozinha, é que tu estás tão tranquila Será que eu posso pagar-te um shot de tequila? Lá foi, um, dois, três shots de abafadinho Eu esqueci de dizer-lhe que no álcool eu sou fraquinho Bem tonto, vejo tudo a girar Ela puxa-me na camisa, para na pista dançar Tava tudo tão confuso, não sei o que tô a sentir Quando tô por conta, tô no meu carro e ela conduzir Vinte, quarenta, sessenta quilômetros a hora Ela quer me levar para casa para começarmos o chill em agora Calma, baby, isso só pode ser loucura Cinco minutos depois, ela tá a abrir a fechadura Atira-me no sofá e vem pra cima já de mim Quispo calar a boca que hoje será assim Rebenta-me os botões, não me deixa levantar Eu sinto que naquele momento alguém tá a entrar Baby, sai, o que estás a fazer? Tu não vês que eu contigo não me vou envolver Porquê que tu queres me levar força para a cama? E naquele momento no quarto entra a minha dama Calma aí, baby, não acreditas nunca, casa velho Essa mulher eu acabei ainda há pouco de lhe conhecer Foi no Palace, no Donk, no W, no Miami, epa, epa pronto Eu tava bêbado e tonto Deixa-me explicar-te como é que chegámos até aqui Eu vi-lhe já no bar, ela chama-se, já esqueci Amor, é maior que calares, isso é uma tristeza Conheço bem essa moça da escola portuguesa Calma aí, não tô a entender mais nada Amor, tu tens algo pra me dizer? Querido, sempre me gabei que tu nunca me traíste Que apesar de brigas de mim nunca desististe Mas o que é que isso tem a ver? Calma amor, esse assunto eu vou já esclarecer Tem de ser agora ou nunca, eu exijo uma resposta É que eu e essa miúda nós fizemos uma aposta O quê? Ela sempre atormentava-me O quê? Dizia que com outras enganavas-me Eu sei, amor, que foi um sacrifício Mas eu tive de fazer isso Tu me usaste, baby No meu amor não acreditaste, baby Mas foi preciso isso para tudo esclarecer Se realmente me traz para que eu possa ver Na nossa casa, na nossa cama, pra que atrozeste? Não fui bem assim No nosso carro, no nosso lar Não falas de mim assim Não culpes só a mim Nada fiz por mal Ainda vou te provar que eu sou leal Amor, senta, calma, relaxa Quem vai explicar tudo agora é a Natasha Eu não quis me envolver nessa vossa confusão Moça, cala-me essa boca Se não queres que te dê um safa, não Olha, eu nada te obriguei Tu é que vieste ter comigo Porque eu pensei que pudesse ser teu amigo Amigo que leva a amiga pra cama Não é mesada, não Porque tu embebedaste Me aproveitaste da situação Porque tudo foi tão rápido Até a bebida A conduzires o meu carro E arrebentares a minha camisa Espera aí, Natasha Não foi assim que combinamos Tinha que ser natural Tal como nós planejamos Nem vale a pena armar-se de mal-disposta Foi tudo por causa dessa maldita aposta Ei, moça, onde é que estás a ir? Vou me vestir Não tenho mais tempo para discutir Tu só podes ver que estar louca A miúda senta já aqui Envenenaste a minha dama Até chegar a esse ponto assim Calma, amor Calma, uma pinóia, amor Calma, amor Eu sou um homem de valor Tu e a tua amiga Saiam por essa porta O nosso noivado e casamento A mim já não me importa Eu tô tão triste Pois não sei o que te deu Eu ando em segura Pois só espera que um filho deu Quer dizer, tu tá grávida e eu nem sei É que eu quis te contar Mas coragem não encontrei Já falei com meu pai E com a mamã Marcamos uma sentada para depois de amanhã Eles tão tão felizes Querem contigo falar Vou ligar agora para o teu pai Essa história eu vou confirmar É bom que tu não estejas a mentir Mas o meu pai esta hora já está a dormir Ai é, vamos ver Eu sei que ele vai atender Desculpe, senhor Oliveira Pela hora que eu tô a ligar Cara, tá tudo bem, mas o que é que se passa? O que é que se passa essa hora? É que eu tô aqui com a sua filha E ela disse que tem uma notícia grave pra me dar Diz que tá grávida Que temos uma sentada Reunião de família Essa mulher tá a ficar maluca, né? Na segunda-feira Mas ela falou isso contigo, diz-me só Sim Eu não tô a entender mais nada Então explica-me, senhor Oliveira Até agora meu sogro não sei que lhe deu Hoje ando muito chateado com essa situação Mais chateado tô eu Sim, senhora Explica-me o que foi que aconteceu Ô filho, a verdade é que o filho não é teu É do vizinho Abreu Muito obrigado, senhor Oliveira Muito obrigado A final é assim, né mãe? Desliga o irritado, calo A porta da sala, tranco Empurra na taxa, agarra minha dama Deriva quase, ele espanco Acendo o cigarro, tiro a camisa Tenho o cinto já na mão Cunhada, é agora Liga já pro teu irmão Cunhada Será que eu ouvi bem? Ah, isso vai aquecer, ô meu bem É no primeiro andar No portão amarelo Ô minha senhora, estás a falar com quem? Eu vou te arrancar esse cabelo Quem deve ser essa hora? Tu traz a grita muito Deve ser a dona Flora Essa vizinha é uma fuxiqueira Fala mal de toda a gente Assim que eu abro a porta Enquanto esse amigo é a minha frente Sim, bom noite Abreu Mas o que é que aconteceu? Será que ele te bateu? Tu evitaste o pior É é? Isso quase aconteceu Chefe Ai, 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 ai Afinal é estúrquês o Abreu Sim, sou eu E vim buscar o que é meu O que deu ou é nosso Não se mete Ainda cagarro no pescoço Além de chifrudo, você é frouxo Chifrudo eu Sim, você mesmo Chifrudo eu Sim, sim, você mesmo Falho o soco na cara E o gajo me empurra na prateleira Leparto a garrafa do whisky Olho seu preto com uma rasteira Leparto com a cabeça nas leiras Leparto com uma cadeira Uma mistura de jiu-jitsu Com gifu e capoeira Ninguém mais relaxa Agarro a corona na taxa Se eu sou chifrudo, chifrudo angulano Toda a bolacha Pego na suraia Lhe ameaço e ela desmaia Todos foram pro chão Vamos começar a conversação Olá pessoal Esse é o filme do Heavy C Pertencendo a esse mega single Tem mais a vir pro álbum Muito obrigado por terem comprado esse CD Ai Obrigado por terem comprado